A gente médica de razão 4, olha lá, vocês que não sabem né, desculpa aí né, o supletivo do Cobain em ação e vamos embora meu povo, tá aí, segundo mapa do confronto, escolha do MBR Academy, jogam em sua casa e querem aqui empatar essa série pra levar pro mapa da Mireja, já tá na tela lembrando né, que a nossa Gamers Club e as ligas da GCzinha tem o apoio, tem o suporte do Itaú que faz e acontece no nosso cenário profissional Aqui de couto é desse aqui, olha a investida, que indireça esse bomb site da B, o Nyx, já me encalhei a cabeça do primeiro adversário, espina aqui pelo rato, vai buscando espaço pra ver esse confronto, sem sucesso, C4 vai sendo colocado no solo agora, os caras plantaram pra tumba meu amigo, e vão ganhando espaço ó, avançando ali em direção ao bomb site, tem o Costinho aqui que é o Max também, LCF isolado aqui dentro do bom, vai buscando os confrontos na curta distância, dizimada equipe da 1001 utilidades, Serlinho, não mataram ninguém É, não mataram ninguém e aí acabo de reparar numa situação também né, meu irmão utilidades, tinha oportunidade de começar do lado TR e optou por começar do lado CT Lá do CT da Anubis é extremamente difícil de ser jogado, você tem que trazer uma estrutura de jogo e uma diversidade tática de setup defensivo bem grande Fora o prejuízo econômico que você toma por tomar reset econômico, por não conseguir pontuar consecutivamente, o loss bonus apesar de ser o mesmo, o armamento CT é mais caro, você não consegue trazer rounds armados só em função do loss bonus, é uma situação que acaba complicando Ó, a graça Vai ser o plano de jogo aí da 1001 utilidades Aí, aí o plano, fazer graça né, fizeram a graça ali, a torrezinha, CT voante, vão tentando ali causar aí a sua bagunça né Olha lá, e o Max aí vai papando os freguesinho, Max, vai te embora né, tu vai perder a oportunidade Ó lá, que beleza, chegou melhorzinho, eixi, 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 afemaria, que é isso aqui, Serlinho? Ué, os caras foram deletados, meu amigo, calma né, tá aí ó, deletado, chega o Bobzinho agora sim, a Mc10 vai cantando Derrubou o primeiro, o Lich com 3 de vida, pegaram o armamento ali, vão tentando né, garantir uma economiazinha pra dar aquela facilitada nos trabalhos E o Bobzinho encontra mais um jogador, só o Lich agora 3 de vida, Lich, e aí? Ele falou, cobaia, vou jogar cá fora e pronto, seja o que Deus quiser Olha aí ó, se escondeu como pode, jogou as bombas fora, gastou a economia, Serlinho, tá lá, esse aí, tá ligado nas coisas, viu? Tá esperto, tá ligeiro, disse, não vai recuperar a K, jogou lá no vizinho a K, pra justamente não deixar o IBR, gastou a smoke também Justamente pra não deixar a equipe do IBR recolher esse armamento novamente, pegar os utilitários, tem que reinvestir um pouquinho da grana mesmo Primeiro armado da partida agora, é, por parte do 1.000 utilidades, vamos ver, cobaia, tô curioso pra saber o porquê da escolha desse lado 4 CT, eles vão ter que mostrar pra gente porque essa opção de começar desse lado defensivo Ai, 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 tá aí, tá aí, olha lá, que beleza, ai, ai, tá aí, não, que isso, Celo? Os cartão de AWP, hein, Celo? Tão pra brincadeira não, ó AWP cantou ali pra cima do primeiro adversário, o Hectles na curta distância Confronto individual ali pra cima do Bobzinho, acaba levando a melhor Vem a investida pelo fundo, aqui o Lich se antecipa na smoke, vai buscando ajudar o coleguinha Treidado, Lich, Hectles, conseguem ali frear no ímpeto terrorista Sobrou o Card agora, contra dois jogadores Será que ele consegue trazer o clutch? O pai do Card tá aí, a mamãe também E aí, será? Kawan Cardoso é o nome da fera Diante de dois adversários aqui com um minuto e dois pra trabalhar Será que ele consegue trazer esse roundzinho pra equipe do MIBR aqui lá do terrorista da Anubis, né? Lado mais forte, jogadores contra-terroristas bastante separados, Celo do Céu Olha lá, lá vem o Card na progressão Molotov pra cima do primeiro adversário, vai dar uma queimadinha Obrigado a se reposicionar ali O jogador contra-terrorista, LCF, busca o fronto Já leva o primeiro, ele contra o Lich, agora C4 tá no pé do jogador contra-terrorista O Card sabe dessa possibilidade, olha a abertura Já localiza o jogador agora na Mirona, na Mirona Bruta VH pra cima dele, tenta se antecipar ali O jogador terrorista, a movimentação vai trabalhar Fecha e bang, o Lich Garante, ó, bate pra cima dele Mata e picha, é ponto do Bombril Pontaço, pontaço do Bombril Essa compra da... De briga pela região do Rio é bem interessante Justamente com o que o Bombril entende que o VBR Academy Deve vir aí com essas Mach 10 Com essas armas que são favoráveis à curta distância Então eles querem comprar essa briga Com certeza não imaginavam essa WP na mão do Card Que fez o estrago inicial Mas a postura, tomada de decisão rápida por parte do Mil Militilidades Acaba favorecendo ainda a equipe CT Que consegue trazer o ponto com tranquilidade A W, herói aí na mão do Card É forçado do VBR Academy Aquele dano econômico que eles sofreram no primeiro round No primeiro... no pós-pistol na verdade Acaba sendo refletido agora Olha lá Ai, 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 ai Celinho do céu Quebrada Ali é Smoke Pressionado o Hattlers Busca ali o primeiro confronto sem sucesso Vai tentando aqui Avanço em direção O Observe da B Aconteceu até que Nani vai cantar Vai derrubando todo mundo O Card já leva o dedo também Meu Deus, selo O Haldin cai Show demais Pro MilBR Olha o que eles aprontaram agora Tá aí Galera que nem... Quis nem jogo mais Lid foi-se embora Mith também Em casa caiu demais Aqui pra equipe você ter Num round De superioridade de armamento, né? Muita superioridade O problema aqui O que custou o round Foi justamente Esses jogadores que estão no caminho de rato Não conseguir trazer aquela primeira eliminação E um setup bem interessante Pela minha utilidade Essa smoke é quebrada Por uma HE vindo ali da região do meio Ou seja É um companheiro deles Que faz esse suporte Justamente pra eles buscar essa eliminação Mas a partir do momento Que eles não conseguem trazer essa eliminação O jogador que tá ali próximo Com a Tec9 Ele pega informação De que são dois jogadores Pelo caminho de rato E isso proporciona muito conforto A quem vem pelo fundo Fazer essa transição rápida Eles sabem onde ficam As duas linhas de defesa Desse bombe no momento Então a vantagem numérica Do bloco Que vem jogando pelo fundo É muito vantajosa Naquele momento Porque o 1000 e minha utilidades Tem dois jogadores presos No caminho de rato Preocupados com duas zonas de ataque O fundo e o próprio rio Então eles não conseguem somar forças Se eles conseguem trazer essa eliminação De maneira rápida Do jogador a curta distância Eles já conseguem se reposicionar Pra dentro do bonsai de talvez calterar essa agilidade com que o MBR Academy traz o round. Mas não aconteceu. 3x1, bem forçado agora o MBR Academy. Olha lá, encurtou a distância, né, a Leolite e a casinha. Consegue derrubar aí o primeiro adversário. A bronca, Celinho, é... MBR Academy já tá num drama nesse mapa contra o MBR Academy, né? Aí eles têm oportunidade de jogar numa superioridade de armamento. Você pensa, é a hora de se consagrar. O quê? Opa! Tá lá, cobertura aí do card. É hora de se consagrar. Aí eles vão lá e tomam um round daquele, né? Um balde de água fria demais aí nas pretensões da equipe CT. Mas enfim, tá aí, ó. Aí. Jogadores de pistola ainda vão ter... Eita lá, calma lá. A card tenta o primeiro disparo, o segundo também, não encaixa ninguém. Jogadores só de pistolas, a não ser que o Spine gire, viu? E aí, Spine? Ele falou, cobalho, vou mostrar a turma e a Eagle. Eita, não vai mais não. Cancela, né? Cancela. Opa, mostrou. Olha lá. Olha lá. Eu falei. Eu falei. Ah, vou lá. Eu pensei que nem ia dar tempo de contato, velho. Ele foi lá e mostrou. Aí a Eaglezinha funcionou. Derrubou o primeiro. O Hértil é chegando pelas costas agora. Será que tem clutch dele? Hértil é do céu. O Hértil, galera, fecha o pixel. O Max tá de olho nele. Senta o dedo na orelha. 4x1, MIBR. 4x1, MIBR. Mostrando bastante domínio aqui nesse mapa da Nubes até então, como a gente já estava prevendo, né? Era um round, tudo bem, meia compra por parte da 1.1 utilidades, mas precisa aí achar rounds consecutivos. Não adianta ficar trazendo pontos aleatórios porque a economia fica muito danosa. Nesse Max Round 12, qualquer reset econômico acaba sendo muito prejudicial para quem joga do lado do CT. Vamos ver qual vai ser a tomada decisão deles a partir de agora. Eu gostaria de ver uma 1.1 utilidades jogando de maneira mais diversificada. Horas dominando essa região do meio, horas agressivando na região do fundo, até mesmo fazendo o avanço mercado ali, molotovando a região da varanda, com a bang perfeitinho, o suporte, e dois jogadores fazendo abertura para a região do antigo barco para tentar conquistar espaço de mapa e pressionar mais essa equipe do MIBR. É, então aí, uma galera que tem, né, trabalhado muito de agressiva, né, desse lado do CT. Se você fica sentado dentro do bomba ali esperando a execução, meu amigo, esperando essas trocações honestas contra a galera de AK, realmente tem sido bastante difícil, né, mas enfim, vamos ver como é que eles vão trabalhar. Aqui, agora, olha, a movimentação prontos para entrarem no mercado. São dois jogadores aqui de frente para o perigo. Chuva de granadas. O Litt vai deixar o smoke no meio do caminho. O primeiro contato é dele, está muito cego, não consegue derrubar. Para! O Smith também não! Lcf encurralada aqui, deletado nas mãos do Max. E olha lá, não adianta, sério, estou dizendo. Celo, você trouxe. Ficar dentro do bomba esperando a execução nesse mapa da Anubis é difícil demais, Celo. É complicadíssimo. É, e ainda mais nesse bomb site da A, onde você consegue isolar os confrontos de maneira muito fácil, né, e acabar prevendo o posicionamento do adversário. Esmocou a ligação, esmocou o céu, o molotovou atrás do bombe, sobra pouco espaço para o jogador ter se posicionado. Então, você entra praticamente com a certeza de onde vai estar o jogador. Ou de que não vai ter ninguém, porque eles vão estar jogando o setup de retake. Então, a 1.1 utilidades precisa trazer uma diversidade tática. Como eu mencionei, gostaria de ver eles jogando de forma agressiva. Porque se ficar nessa possibilidade toda aí, o MBR acaba e vai atropelar. É, se ficar nessa brincadeirinha dentro do bombe é drama, meu amigo, é drama. E vai se repetindo, né, o cenário que a gente já viu aqui em outras oportunidades. Aí o MBR trazendo essa força nesse seu mapa de escolha da Anubis. Não lembro como o senhor não tem a informação das metades, né, Celi? Mas 5x1 aqui, por enquanto o MBR está absoluto, né, no mapa de escolha deles. Absoluto. Como a gente já esperava, muita força, né. E não é nem o placar em si, né. Eu sempre gosto de mencionar essa parte, que às vezes você está vendo um placar muito elástico, mas o placar não reflete o que está sendo o jogo. As situações estão sendo decididas em situações de 1x1, 2x1, situação de after plant, situação ali de clutch. Mas, às vezes, o placar demonstra exatamente o que é o jogo. E esse 5x1 é exatamente o que está acontecendo. O MBR dominando até então. E, ó, lá vem, ó. Mais um round rápido agora, WP. Bob Z, já consegue levar o dele também? Vamos fazendo a festa. Não deu nem para quem quis. Os caras foram tomar um banho de praia, viu, Celo? Viu que o round não deu, né? Está ali, ó. O Lich, meu amigo, calor danado. Ele falou, eu vou tomar um banho de praia por aqui. Deixou o Spine trabalhando sozinho. O que é isso, Lich? Meu Deus, pô. Está lá, está lá, né. Pediu ali uma água de coco. Aquela coisa toda. Foram lá encontraram ele. Está aí. Abatido. Morre todo mundo. Está tendo. Está acontecendo. Está acontecendo do jeitinho que a gente gosta. Rivalidade dentro do servidor é saudável. 6x1 MBR Academy, por enquanto, não toma conhecimento do adversário. Teve uma boa oportunidade em 2001 de engrenar nesse lado CT, que foi vencer o primeiro armado. Encarou um meia compra aí do MBR e acabou não sendo efetivo. E agora vai pagando o preço por causa disso. Optou por começar do lado CT, vem sofrendo com a economia. Ah, está aí. Vamos ver se tem mudança de postura. Ou se está ainda, jogadores, fazendo aquele mais do mesmo. Opa. Abertura ali para cima do card. A WP não consegue conectar o disparo. Teve uma nova oportunidade. Não bota a cara de novo aí, não, meu garoto. Setup defensivo com três jogadores aqui. Nesse bombissete da B. Vai ter batida, hein, Celo? Vai ter batida. Lá veio o Mitch Putina na WP. Tem terrorista aqui. Só um danado por aqui. Mitch Putina, toma cuidado na tua vida, meu garoto. Vem a abertura. Max pega um, dois. Isolada dentro do bombissete. Agora o Spine derruba três adversários. Que isso, Spine? Fazendo ali a sua festa. Derrubou três. Agora sim. Está batido. Sobra agora Lich e LCF para tentar trazer esse roundzinho para a equipe aqui do 1.001 utilidades. Do outro lado tem Card e Nix ali com o domínio do bombissete. C4 não foi colocada no solo ainda. Não tem oportunidade, né? Os jogadores deram uma travadinha. Agora sim, ó. Smoke aqui no meio do caminho. Para garantir esse espaço. Para colocar a C4 no solo sem sucesso. O primeiro jogador abatido. Sobrou o Card para jogar o Clutch só de um contra dois. Faz abertura. Deleta o primeiro adversário. Ele contra o LCF agora para buscar esse round. A 1.001 utilidades na esperança do LCF. Por aqui a saída da Smoke. Card e pega ele de lado. Garante o sétimo ponto para o IBR Academy. Garante o sétimo ponto. E num ponto que era para ter sido mais tranquilo. Essa que é a realidade. A partir do momento que o Max pega aquelas duas primeiras eliminações. Eles sabem que só resta mais uma ponta de defesa nesse bombissete da B. E o Card opta por frear o round e fazer utilitários. Ao invés de simplesmente acelerar para somar forças com quem vinha do caminho de rato. E pressionar o Spin por ali. Ou seja, o Spin acha três situações de confronto isolado. Porque o Card decide hesitar um pouco nessa execução. Ali não era mais o momento de fazer utilitários. Ali era o momento de aproveitar a força da vantagem numérica. Que o Max tinha conseguindo trazer daquelas duas eliminações. E aí depois, claro. O Card hesitou naquele momento. Mas depois consegue trazer um X2 ali. Um round importantíssimo. 7 a 1 econômico novamente aí. Do 1.001 utilidades. Rapaz, você já pode dizer que acabou já? Ou é melhor esperar mesmo? Ah, cobaia, cobaia. É, cobaia. É, calma. É anubis, né? Se ela é anubis, às vezes não. Um, dois, três e toma. Adoro a MagSav, hein? O lado TR, né? O lado TR, se por acaso. Claro, não dá para a equipe do 1.001 utilidades também ficar nesse jogo passivo. E aceitar o ritmo que o BBR vem impondo. Está na hora de chamar um pouquinho a responsabilidade. Mudar um pouquinho esse ritmo de jogo. Para tentar trazer pelo menos aí, né? Três pontinhos, né? E eu digo três porque, olha. O quatro eles teriam que fazer a partir de agora o CT perfeito. Coisa que está difícil de acontecer. Mas, de qualquer maneira, eles já ficam bastante dependentes do pistol da segunda metade. E aí é aquela situação, né? Mesma situação que aconteceu no primeiro mapa. O lado TR começa pontuando. Pune bastante a economia do adversário. É capaz de ter jogo ainda. Mas é o que eu disse. E que também as utilidades têm que mudar essa postura. Olha lá. Mente e putine. Avança ali pelo mercado. Encontra essa primeira eliminação para cima do Nyx. Ó, Céline. Você viu aquela kill de Mag7 ali? Eu queria até deixar registrado aqui, viu? As melhores sensações que eu tenho no CS2. É a kill de Mag7. É aquela de Eaglezinha limpa também. Tommy. E o kick de AWP. Aquele que... O kick scope de AWP, né? Só o pum. Pronto. Pra mim é um top 3, né? Nossa, é bom demais. Não que eu consiga fazê-los com frequência. Obviamente, né? Não, tá. Com exceção da Mag. A Mag e o Cobain é rei. Hoje você não passa frio, Cobain. Hoje você dorme coberto de razão. Ai, lá, lá. Vem vestido aqui em Bombi Site. Davi, a trocação é intensa. Halfless Spin. Brilham na defesa. Tentando chegar aqui ao segundo ponto. Mente e putine. Fecha a conta, Céline. Tá aí, ó. Segundo pontinho do 1.001. Você pediu pra eles começarem a pontuar a partir de agora e ele chegou. Exato. E numa mudança de postura, né? Porque o Mente e putine chama a responsabilidade com a AWP e pega essa primeira eliminação. A partir do momento que ele pega a primeira eliminação e não tem mais pressão do MBR Academy ali pela região do mercado, não tem uma tentativa de trade kill, a leitura já fica mais fácil. A rotação por parte ali da equipe do MBR Academy já acontece e eles começam a gastar os utilitários pra frear essa possível execução do MBR Academy. Tanto é que na hora que o MBR Academy vai fazer esse split, os jogadores que estão pelo fundo, eles têm que furar a smoke. E aí a vantagem é completamente aí da equipe CT pra trazer esse segundo ponto. Mente e putine abrindo o round novamente. Tá aí, ó. Mente e putine querendo, né? Botando a AWP pra funcionar. Lá vai o Spin buscando espaço. Também avançou pelo fundo. Que beleza. Tá aí, ó. Entrou um rasgante pra cima do melhorzinho. Uma equipe contra-terrorista propondo o jogo agora, né? Mais ousada, agressiva. Ó, que consegue aí trazer duas boas eliminações. Vantagem interessante. Agora a card ali pelo rato trabalhando pra cima do Spin e traz essa eliminação. Diminuiu o prejuízo pra equipe do MBR Academy que vence aqui essa passe A. Olha o confronto mais uma vez. LCF na abertura. Derruba ali o Bob Z. Os confrontos todos espaçados, né, Celo? As equipes procurando o jogo de maneira individual. Acabando essa vantagem toda pra equipe do M1 utilidades. Agora o LCF vai ser pressionado mais uma vez. Olha o avanço pra cima dele no meio da Smoke Card. Tenta ali surpreender o jogador contra-terrorista sem sucesso. Digo, 43 segundos agora. Ele vai esperar a Smoke se dissipar. Olha lá. A WP nas mãos dele. Off angle aqui do LCF. Fecha o pizza. Espera, né? Primeiro contato do coleguinha aqui. Abatido. LCF do céu. Tudo nas mãos dele. Agora abertura perfeita. Pegou o primeiro, o segundo jogador. Acabou. Foi a bala. Avanço do Nyx pra cima dele tentando trazer esse clante. Pra lá, pra cá. Siranda. Sirandinha. Agora sim. Consegue trazer a eliminação com 22 segundos. Vai tentar buscar o round. É o Nyx contra dois adversários. O primeiro ele já derrubou. De olho na movimentação ali dentro do bomba em site. No encaixe do disparo. Nyx eliminado nas mãos do Hercules. E é ponto do M1 utilidades. É o terceiro dele, hein, Celo? É, e olha como o M1 utilidades demorou pra mudar essa postura, né? A partir do momento que começa a pressionar, principalmente nas mãos do Mick Coutinho buscando essa primeira eliminação, foram dois pontos consecutivos. Era o que tava faltando. Querer jogar um pouco mais. Não ficar simplesmente aceitando o ritmo que o adversário impõe nesse lado TR. Então faltava buscar esse jogo. Faltava querer buscar essa vantagem numérica que é tão importante pra quando você joga do lado CT da Anubis. 8x3, que foi o que eu pedi, né? O mínimo pra esse lado CT. Mas, de qualquer maneira, fica dependente do custo da segunda metade. E tem a oportunidade de chegar nesse quarto ponto. Ai, 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 ai. Tá isso, Elin. Você falou da necessidade de quatro pontos, né? E eles estão buscando, meu amigo. Estão buscando aqui. Já são dois na sequência pra tentar fechar aqui da melhor forma que podia, né? A partir daquele momento, aqui, essa primeira metade. Olha lá. Ai, o Lid. O Lid aproveitando, né? Aquele espaço ali da... O que a galera veio, abriu, foi tudo, amigos terroristas. De olho nessa movimentação dele. 1 e 18 no relógio, você que tá no chat. E aí? Mande a sua torcida. Mande a sua energia, meu povo. É grande final série A desse mês de janeiro. Bombeio 1.1 utilidades vence a série por 1 a 0, né? Venceram lá seu mapa da Ancet. Jogo duríssimo, duríssimo. Eles conseguiram trazer ali a vitória. E agora nessa, não, eles vão passando dificuldades. Olha a abertura aí. Que beleza pra cima do Mitty Putina. E Nix abre os trabalhos pra sua equipe. Isolado aqui em direção desse bombissite. Daí ele traz essa primeira eliminação. O MBR agora tem a oportunidade aí de construir o round do jeito que quiser, né? Tem jogador aqui em tudo quanto é canto. Mais um espotado. O Restless vence o confronto ali pra cima do Melhorzinho. Empurra imediatamente a equipe terrorista lá em direção. Bombissite da onde tá o LCF sozinho. Derrubou o primeiro adversário. Segundo é trade pra cima dele. Rápido ali do Max. É um 3 contra 3 agora. C4 já chega ali no bombissite. Vai sendo colocado no solo agora. WP nas mãos do Card Elite. Vem na progressão por aqui. Vai encontrar agora no encaixe o disparo. Elite tá sozinho ali dentro do Bomb, né? Isolado, confronto importante ali. O Restless venceu. Card. Cravado. Zunzão maior do mundo. De olho na movimentação. Pega o de lado. Sobrou o Bob Z no clutch contra 3 adversários. Pra defender a C4. O cravado nele senta o dedo. Elite. O quarto ponto pintou. Você pediu e ele veio, Celo. Ele veio. Ele veio, mas num after punch muito mal jogado por parte do MBR Academy. Jogadores muito espaçados. O Bob Z demorou demais pra fazer essa transição e chegar somando com seu companheiro. Eles acabam deixando praticamente dois jogadores de Lurker pela região do meio sem necessidade nenhuma. Já tinha o domínio do céu. Não tem porque ficar querendo cortar essa rotação da ligação. Já pressiona bastante essa situação de retake. E aí, justamente a WP sozinha e isolada dentro do Mombi, não tem muito o que fazer. Fica muito dependente de acertar esse primeiro tiro e não sofrer uma trade kill. Coisa que era extremamente improvável de acontecer. 8 a 4. Respira no jogo mil imutilidades. Venceu o pistol. Venceu o primeiro armado aqui. Tá de volta no jogo. É verdade, viu, Céline? Você pediu os quatro pontos ali, eles vieram. E a metade 8 a 4 de CT na Anubis. Não é ruim, não. Tá normal. Não é ruim, não. É normalzinha, né? Podia ter sido uma massa o pior. Boa recuperação aí com esses três rounds. Na sequência, vamos ver agora. Se eles conseguem desse lado terrorista também manter esse ritmo, né? Mostrar aí força também. Esse que é o lado favorável do mapa. E o chat falou ali, ó. Fechando ali, 8 a 4, né? Dá pra virar. Tá aí. Né? 8 a 4 veio. Vamos ver se eles conseguem, de fato, virar isso aqui. Segunda metade agora. Inverte-se os papéis. Quem ataca é a Bompre 1.000 e 1.000 utilidades. Vem o avanço aqui em direção desse Bombside da B. O primeiro contato ali pra cima do Max vai ter tanto disparo e ser sucesso. Smoke tira ali a visão dele. A entrada já aconteceu. Pistol round simples. Um Smoke e uma Flash Bang. E a investida em direção desse Bombside da B. C4 já vai ao solo. Agora é cenário de retake no 5 contra 5. Prepara o coração, torcedor. E prepara a mina pra quem tá dentro do server que o tiroteio vai começar. Spin, card. 1 pra 1 aqui até o momento. Vem a investida agora. Max já leva o dele também. LCF pega a galera de costas e deleta dois adversários. Terceiro vai tentando a trocação. Bobzinha entrou o deletante. Pega 1 e 2. Lich no clutch diante de dois adversários. Agora vem na puta. Deixa a próxima dele. Conta o primeiro. Segundo. Bobzinha. Leva melhor no confronto. Garante o abate. Vai desarmando o pacote e o pistol round de selo. Pro drama do torcedor da Landa e aço. É do MIBR Academy. Pontaço. Pontaço do MIBR Academy. Retake muito bem executado, né? Ele sabe que sofre pressão rápida nesse Bombside da B. Instantaneamente giveam o Bomb. Optam por jogar numa situação de retake. E aí o backup vem de forma muito rápida pelas costas. Porque a ideia deles era agressivar já no pistol. Só que na outra ponta do mapa. A partir do momento que acontece essa execução instantaneamente. Eles aceleram para chegar pressionando em sanduichar. Ou seja, eles não deixam a equipe da Miu Imotilidades ficar bem posicionada na after plant. Não deixa eles ganhar espaço e dificultar ainda mais esse retake. Bem jogado pelo MIBR Academy. Uma tomada de decisão feita muito rápido. Mas plant da C4 significa trazer um armado aí. Forçado, na verdade, por parte da equipe TR. E lá vem, ó. Investido ali pelo Mercado Card aqui. É o segundo contato, né? Cenáriozinho debate. Olha o spin. Abertura para cima do coleguinha dele. Tem o Smoke e o Nix. Busca o contato. Card. Tá marotado por aqui. Dando a orelha no primeiro. Segundo. Três. Rapidamente. O Nix. Na MP9. Brilha demais. Derrubando mais dois. O quê? Tomou na Smoke, meu amigo. Encontrado ali. O jogador terrorista agora. Vem a investida em direção. O Bobbissite. A Molotov impede, né? Que o Bobbissite tente ali. Esse primeiro confronto. O Lich vai para a curta distância. Encontra o colega dele. Tem a missão ali de colocar a C4 no solo. Mas tá chegando o bonde do Melhorzina aqui pelas costas. De olho nessa movimentação. Rekles atento. Já deu um headshot para cima do primeiro adversário. Se esconde como pode aqui dentro do Bobbissite. O Max vem na captura dele agora. Encontrado. Eliminado o jogador terrorista. Sobra tudo nas mãos do Lich. Pra trazer o clutch. Ele sabe do primeiro. Mas o segundo é o Max. Consegue a eliminação para cima dele. Vai desarmando o pacote. O MIBR a três pontinhos de garantia do seu mapa de escolha. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Novamente uma tomada de decisão muito rápida por parte do MIBR. Não é à toa que eles mantêm esse mapa da Nubis como o pique principal deles. Eles tomam uma decisão muito rápida. Então tem um protocolo praticamente para toda a tomada de ação do adversário. Dessa vez o backup veio novamente pelas costas. Num avanço pelo rio de maneira muito rápida. E com dois jogadores. O primeiro jogador a equipe TR até esperava. Mas o segundo acaba pegando eles completamente de surpresa. O que deixa o round nas mãos. Porque na situação 2x1 eles já sabiam do posicionamento do último TR. Isso acaba perdendo esse elemento de surpresa. Porque ele não conseguia trazer múltiplas eliminações. Round rápido, Bobaé. Olha aí, meu amigo. Round rápido ali pelo fundo. Até que Nani vai cantando do Hattles. Pega o primeiro adversário. C4 vai fechando colocada no solo. O Bobzinho não tem espaço para buscar o confronto. Melhorzinho. Pega a informação. Que isso? Lite do céu. Entrou o deletante. Leva melhor no confronto para cima dele. Card no meio da Smoke faz o embate. Para cima do jogador terrorista também. É um 4 contra 3. Vantagem. É da equipe do Bombrimo. E um utilidades ainda que vai tentando botar um freio aqui nesse ímpeto do MIBR. Eles vão ensaiar esse retake com 3. De CT na Nubis vão. Vão. Olha lá. É. E tomaram, né? Respine. Pega o primeiro. Trocado na sequência. Já leva o dele também ali. O LCF. O Card é o último. A WP vale demais, né? Olha lá. Não pode tirar foto. Não pode fumar. Tem outra coisa que eu não sei que eu não podia fazer. Mais um round. É do meu e uma utilidade, Céline. É o quinto deles, viu? Forçaram, forçaram. Acabou funcionando. É. Funcionou numa mudança terrível. Acaba pegando o MIBR Academy desprevenido, né? Faz um round rápido pelo fundo. E isso acaba sendo extremamente eficiente quando você está tomando muito flanco. Que era o que vinha acontecendo. O MIBR Academy sempre tinha um jogador vindo pelas costas. Quando a equipe do MI1 utilidades demorava um pouco mais para trabalhar o round. E aí, isso acaba dificultando bastante. Deixando a situação bem desconfortável. Solução para isso. Uma das soluções para isso é você fazer um round rápido. Ou seja, não dá tempo do MIBR Academy ter uma leitura do que vai acontecer. E aplicar esse flanco com efetividade. Porque você já conseguiu uma eliminação. Ganhou muito espaço de mapa. Então, o jogador, se ele quiser vir pelas costas, ele vai demorar muito. Vai perder muito tempo de C4. E com isso, ele acaba perdendo efetividade. Bem jogado aqui pela MI1 utilidades. E olha aí, ó. Um roundzinho desse lado TR já bota bastante pressão para cima da economia do adversário. O MIBR Academy vem com uma WP. É, meu amigo. É drama, viu? É drama, né? Vamos embora. Ver o que é que vai rolar agora. Aqui nesse décimo sexto round. Olha lá. Tá aí, ó. Espeche maria do céu. Vai cair em dialista, Célião. Tá lá, ó. Respira, LCF. Respira de novo. O Nix vai tentando marotar aqui, meu Deus do céu, porque ele fez a passagem encontrada agora. Eliminado ali o Lich. E o Nix aí. Ó, ó. Olha lá. Ainda causou a bagunça dele. Recuperou o armamento. O card na WP também. O round vai se complicando. Olha o MIBR tentando causar aqui uma bagunça no round que parecia tranquilo, né? Para a equipe terrorista. Tem avanço do card por aqui. Olha o spin. Ai, ai, ai. Ó. Que isso? Celo do céu. Um dois contra dois. Aqui é drama. Olha lá. Card de olho já nessa movimentação ali. Do jogador terrorista, né? A WP de olho na rotação também. O card na movimentação ali. Um cravado de mira perfeito. Ele viu a passagem do jogador. Vem chegando. Tem que dar uma acelerada agora. Lá vai o card. Encurtou a distância. Pega o primeiro adversário. Segundo ele sabe. Tomou. Do Michi Puccini. No clutch ele contra o Nix agora para resolver a parada. Meu clique na C4, o Nix. Tenta ali no spares. Se sucesso. Recupera a WP. Vai partindo em retirado. 1.001 utilidades. Que é jogo. Estão vivos ainda. É o sexto ponto deles aqui, Celinho. Sexto ponto deles. Vão ter uma certa facilidade em talvez encontrar o sétimo. Porque vai ser um eco seco por parte do BBR. E é uma situação que tudo bem. Guarda a WP. E aí vamos ver se o card vai conseguir chamar essa responsabilidade. Vai buscar esse jogo e criar o espaço necessário. Para o BBR trazer um round muito improvável. Jogo na telinha. Eu falei. Jogando do lado TR da Nubes. A economia do lado CT. Às vezes é uma coisa que se não tratada com muita atenção. Pode dificultar bastante. Independente se o placar da primeira metade for elástico ou não. Olha aí, meu amigo. É quatro pontinhos. De vantagem. Um quatro. Que pode ser três, Celinho. Vou falar, viu. Tem gente por aí que eu acho que pegava esses setes de TR, viu. Vamos se ligar, né. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Nossa. Difícil, velho. Olha o posicionamento do Lich, né. Tá aí. A card foi buscar o jogador terrorista na casa dele, praticamente. Para trazer essa primeira eliminação. Investida ali pelo fundo. O sprayzinho não conecta muito bem. O hold terrorista vai sendo punido. Celo do céu. Três jogadores avançando pelo fundo. O card sozinho. No bomb site da A. E ainda muito passiva, né. Agora sim vem a progressão. Pelo rato ali é investido. Smoke no meio do caminho. Nem que você tá de olho nessa movimentação. Consegue travar o ímpeto terrorista por aqui. Um round que era para ser tranquilo. Vai se complicando, viu, Celo. Vai se complicando aqui. 1.001 utilidades agora. Num round atípico, né. Meu Deus do céu. Olha lá. Headless. Movimentação pelo rato por aqui. Mais uma vez a progressão em direção. A esse bomb site. Da B. Tem jogador escondidinho por aqui. A superioridade de armamento vai ter que fazer. Fazer a diferença, viu. Tem avanço pelo meio já acontecendo também. Olha lá. Olha o encontro do time. Vai ser o Mitch Puccini. E quem é o 7 ali? É o melhorzinho? Toma lá. Olha lá. O melhorzinho. Justamente ele. Tentava ali chegar pelas costas. Encontrado. Agora vem investida pelo rato. O Nix. Aqui a melhor oportunidade de trazer esse round. Para a equipe contra-terrorista. A Molotov é muito boa. O Nix. Do céu. Que ele aprontou. É. O round improvável veio. E não foi. Tudo bem, né. Tem que dar o devido mérito ao card. Que trouxe essa primeira eliminação. Depois a equipe da. Da M. Utilidades hesita demais. Nessa tomada de decisão. Isso acaba favorecendo a equipe do MBR a card. Que consegue recuperar o AK-47. Se reposicionar para dentro do bomb. E com os utilitários. Ganhar muito tempo. Um tempo extremamente importante. Para trazer o ponto. E aí o Nix finaliza com chave de ouro. Três eliminações. Porque a equipe da. E o Imotilidades. Isolou muito esses confrontos. E facilitou a vida dele. É. Tá aí. O Nix. Putina ainda tentou. Chama a responsabilidade da WP. Rápida. Tenta o card para cima dele. Busca essa eliminação. A verdade é a seguinte. Viu Celinho. O Bombril teve suas oportunidades. Também aqui. Viu. Né. Ai. Aquilo que eu falei. Não é. Teve suas oportunidades. O problema é que em rounds. Em que não estavam na conta. O BBR conseguiu buscar. No talento individual. Das feras. Então. Talvez até na falta. De perícia. De cuidado por parte. De equipe terrorista. E o Kappa ali. Pedindo para eu comentar. Inglês. Olha o Kappa. Eu sei que meu inglês. É um inglês fluido. Mas. Né. Não sei se. Né. Não está tão afiado assim. Né. Até porque. O campeonato é brasileiro. As equipes são brasileiras. Exato. O Celé é brasileiro. Né. Então né. A pertinência é do idioma. Né. P-T-B-R. Né. Então. Olha lá. Toma aí. Lich na WP. Esse disparo aí. Ele aprendeu com o irmão. Viu. Detroit. Alô Detroit. O irmão está na WP aqui também. Olha a investida. C4 vai sendo colocada no solo. O Max vai se antecipar de maneira perigosa. E eficiente. Deita três jogadores. A C4 ainda se foi ao solo. É o Hurtless contra dois adversários vivos ainda. Já exportado por ali. Vem Molotov para cima dele. Não é das melhores. Tem espaço aqui para buscar um confronto ainda. Chuva de granada e HE. Molotov é defusando ali. Fechado demais. Tem a cobertura do Bob Z por aqui. Não consegue dar o confronto. C4 desarmada. E o ponto do MIBR Academy que chega ao Map Point, Celo. Excelente. Excelente jogado do MIBR. Excelente jogado do Max, né? Era um round extremamente difícil que dependia de uma play individual. O MIBR Academy estava na desvantagem numérica. C4 tinha acabado de ir para o chão. Então, se quisesse sonhar com esse round, precisava de uma play herói. E ela veio através do Max. Tudo bem. É uma decisão que é um pouco mais fácil de ser tomada. Porque o placar já está elástico. O MIBR tem uma margem de erro bem grande. Então, o MIBR pode correr esses riscos. Que correu o Max no round agora. Risco que acaba se pagando aí. Porque são seis oportunidades de desfechar o seu mapa de escolha. Round rápido do MIBR. E lá vem um acelera aqui pelo mercado. Tem que estar ali o disparo do meu desmoke. Seu sucesso. LCF sim. Consegue trazer essa eliminação para cima do Nix. O Max avançou por aqui. Já vai tentando, né? Punir esses jogadores pelas costas. E agora pressão para cima dele. Chama o coleguinha Max. E tipo, o Tine entrou rasgante. Faz a eliminação para cima dele. É um cinco contra três. Celinho do céu. Está difícil, viu? De prever o que acontece por aqui. O combate no meio ali. Isolado, né? O Litty. Não consegue levar melhor. Melhorzinho. Já derrubou dele também. Card avançado na WP. Agora vai ser pressionado. Derruba ali. O primeiro adversário. E temos... Agora um dois contra três. Eita avanço. Meu Deus do céu. Olha o resto. Eixe Maria. Quase que não ia. Mas acabou o fundo. Está aí, Celinho. É um dois contra dois. É. A Rudi deu uma bugadinha. É um dois contra dois aqui, né? Deu uma bugada. É. Deu uma bugadinha. C4 vai no solo agora. Num dois contra dois. Vivo do Hercules. E o LCF. Olha lá. Primeiro já deletado. E o LCF vai tentar trazer esse round sozinho agora. É hora de clutch. Num um contra dois. Será que ele consegue manter sua equipe viva aqui ainda no duelo? Olha lá. Já viu ali a orelha do primeiro adversário. Deu-lhe o disparo para cima dele. Ele sobrou no duelo agora contra o Melhorzinho que vai defusando direto. O ponto mapa é do Viveri. Prós não dão fake, Celinho. Vitória do Viveri Academy. Seu mapa de escolha.